Bom dia, seja bem-vindo você que nos acompanha pelas redes sociais da paróquia Nossa Senhora do Carmo Estamos reunidos para rezar hoje o terceiro dia da novena em honra ao Espírito Santo Composta pela Beata Helena Guerra O tema desse terceiro dia da nossa novena é o Espírito Santo, o nosso Consolador Meu nome é Juliana, faço parte dos missionários da misericórdia, também da liturgia E com alegria iniciemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso, amém Ó Divino Espírito, que pela igreja sois chamado Criador Não somente porque és em relação a nós criaturas Mas também porque movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos Criai em nós aquela santidade que é obra vossa Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude E enquanto nós vos honrarmos Com este devoto exercício Digne-se a visitar com a tua divina luz A nossa mente E com a tua suprema graça O nosso coração Para que as nossas ações Subam agradáveis a vós E do céu Desça sobre nós A abundância De vossas divinas misericórdias Amém O Espírito Santo Nosso Consolador Depois do pecado original A miserável descendência de Adão Sofre prelador Consequência não apenas do primeiro pecado Mas também das obras cometidas por nós mesmos Ora O Espírito Santo que é amor Não deixará sofrer seus amados Sem derramar sobre eles Muitíssimas consolações E é porque ele nos consola Que a igreja o chama De consolador Perfeito E possui para ele Os mais doces nomes Como Pai dos pobres Repouso no cansaço Doce refrigério Alívio no pranto E tantos outros Se bem que ele não nos tira Das mãos Aquele cálice da amargura Que devemos beber A semelhança Do nosso Salvador Contudo O Espírito Santo Sabe misturar sua doçura As nossas amarguras Nas dores que nos vem Da parte das criaturas Ele nos dá o conforto Da sua graça Nas desgraças Um doce e tranquilo impulso Para nos conformarmos Em cada sofrimento O Espírito nos dá um raio De sua luz Que nos faz entender Que por detrás Daquele mal Existe um bem E uma voz De verdade Que nos recorda As eternas recompensas Por sofrermos E com aquela voz De verdade A alma atribulada É consolada Pelo perfeito Consolador Que a ele Se entrega Se temos um Perfeito consolador Por que o mundo Está repleto De aflitos Por que em toda parte Se derramam lágrimas E por que se escutam Os gemidos de dor Por que se chega Ao suicídio Infelizmente Devemos constatar Que esses não conhecem O Espírito Santo Que é o verdadeiro Consolador do homem Porque o sofrimento Deles Não possui conforto Mas Por que isso acontece Também Entre os cristãos A razão é clara Também entre os cristãos Pouco se conhece E menos ainda Se honra E se ora Ao Espírito Consolador Mas Se vemos Algumas almas Que no sofrer Se mantém Tranquilamente Conformadas Podemos Bem dizer Que elas estão Com o Espírito Santo E se vemos Algumas Que em meio As tribulações Podem repetir Como São Paulo Que superabundam Em alegria Podemos também dizer Que estas São plenas Do Espírito Santo E cheias Da verdadeira Consolação Aqui Temos vários Títulos Para o Espírito Santo Mas Mais belo E mais lindo Do que todos Esses títulos É a verdade Dele Que habita Em mim E em você No meu coração E no seu Pelo nosso Batismo E hoje Com esse tema O Espírito Santo Que é nosso Consolador Eu quero te convidar A refletir brevemente Com tantas situações Difíceis Em que Temos passado Em que Temos vivido Nossas famílias Têm sido Assoladas Como A própria Beata Helena Guerra Nos diz aqui Por que estão Tão aflitos E aí em seguida Já vem a resposta Porque não conhecem O Espírito Santo Então eu quero te convidar A convidar O Espírito Santo Para que a partir Desse momento Pelas graças Dessa novena Que o Espírito Santo Seja O seu Consolador E seja O meu Consolador Seja verdadeiramente O Consolador Das nossas Almas Ó minha alma Fraca e mesquinha O Espírito Santo Até agora Não te preencheu De todas as divinas Consolações Porque foi por ti Pouco conhecido Menos honrado E rara E friamente Invocado Quando tristeza Abatimento Melancolia E toda espécie De dor Oprimiam A minha alma Vós Ó Consolador Perfeito Esperavas De mim Apenas um olhar Um suspiro Um lançar-se De filial Confiança Para derramar-me No seio De vossos divinos Confortos Perdoai Minha ignorância E a falta E a falta de confiança Com que vos tenho Tratado Até agora Neste momento Abro-vos Toda a minha alma Ó divino Consolador E vos prometo Que em todas as dores Dessa vida Recorrerei Prontamente Ao vosso socorro E não procurarei Outro Consolador Senão vós O Pai dos pobres Repouso No cansaço E o alívio No pranto Ó prometido E suspirado Consolador Espírito Santo Procedente Do Pai E do Filho Que escutando A unânime Oração Dos discípulos Do Salvador Fraternalmente Reunidos No cenáculo Descestes Para consolar E santificar A igreja Nascente Sede propício As nossas súplicas Reacendei O vosso divino Fogo Nos corações Dos homens Fazei Resplandecer A vossa luz Até os Confins Da terra Chamai Novamente Ao seio Da mãe Igreja Romana Todas As igrejas Separadas Ó Espírito Santo Que sois O amor Piedade De tanta Mediocridade E de tantas Almas Que se Perdem Fazei Com que Rapidamente Aconteça Aquilo Que Davi Profetizava Dizendo Mandai O teu Espírito Fazei-nos Novas Criaturas E assim Renovareis A face Da terra A partir Dessa Consoladora Profecia Unidos Em oração Como nos Ensina A igreja Com plena Confiança Repitamos Enviai O vosso Espírito E tudo Tudo Será Criado E Renovareis A face Da terra Nesse momento Em que você Pode apresentar As suas Intenções Gostaria De que você Colocasse Juntamente Com as suas As suas Intenções Consolo Rezemos Graça O Senhor É convosco Bendita Sois Vós Entre as Mulheres Bendito É o Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nossos Pecadores Agora E na Hora Da Nossa Morte Amém Glórias Ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora E sempre Amém Na alegria Do nosso Consolador O Espírito Santo Nós Encerramos Aqui O terceiro Dia da Novena Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Criador A nossa Alma Visitai E enchei Os corações Com Vossos Dons Celestiais Vós Sois Chamado Intercessor De Deus Excelso Dom Sem Par A Fonte Viva Ao Fogo Amor Ao Som Divina E Saludar Sois Doador Dos Sete Dons E Sois Poder Na Mão Do Pai Por Ele Prometido A Nós Por Nós Seus Feitos Proclamar A Nossa Mente Iluminar Amor Corações Enchei De Amor Nossa Braqueza Encorajai Qual Força Eterna E Protetor Nosso Inimigo Reperir E Concedem-nos A Vossa Paz Se Pela Graça Nos Guiais O Mal Deixamos Para Atrás Ao Pai Ao Filho Salvador Por Vós Possamos Conhecer Que Procedês Do Seu Amor Fazendo Sempre Diz Mimis Crê Amém